Fala meu povo, tudo certo? Segundona mais um fofoca no ar, então não esquece de se inscrever e de comentar aqui pra mim e deixar seu like. Depois desse vídeo onde Tianne foi cumprimentar Léo Dias em uma livraria, rodar vários instagrams de fofoca e no momento em que ela era vaiada e o nome de Milady era exaltado, Léo foi até o stories explicar que a história não foi bem assim e que Milady também foi bem foi vaiada. E a galera vaiando pessoal, olha isso. Então, eu cheguei aqui no hotel depois da sessão lotada lá no Rio Mar, recebi muitos fãs e recebi a presença de duas pessoas que eu adoro, a Tianne e a Milady. Só pra contextualizar aqui tudo que aconteceu, a Tianne me chamou ontem pra me chamar pra um evento e eu falei, ah Tianne, aproveitando, amanhã eu vou estar em Fortaleza e tal, e a convidei. E a Milady também, a Milady eu encontrei o Alas, a Reich, hoje um avô, ele falou pra mim que ia, acabou que não foi, mas ele falou a Milady vai e tal, que eu também tinha chamado a Milady. Obviamente eu não compactuo com o que fizeram tanto com a Milady quanto com a Tianne, tanto com a Milady sim, porque eu só vi aí na internet os vídeos das pessoas gritando pra Tianne o nome da Milady. Mas quando a Milady foi, as pessoas também gritaram o nome da Tianne, só que não apareceu o vídeo. Eu repreendi e reclamei com quem gritou, ali na hora. Eu não apoio, eu não gosto disso. Eu não sou obrigado a ter torcida, isso não é clube, não é time de futebol, pro Tianne, pro Milady, não, eu gosto das duas. E as histórias passaram, acabaram, encerraram, é isso. Vita que segue. Tianne precisa sim ser respeitada muito, assim como a gente respeita Milady. É isso, eu só quero agradecer esse evento. E gente, vamos combinar. Limite não existe pra fã, né? Mirica de Marré tava em um evento e acabou sendo surpreendida por uma fã que dizia ter fugido do hospital, ainda com acesso nos braços, pra poder ver ela. Olha aí que situação. E ao que tudo indica, a amizade entre Mari Maria e Laura Brito segue firme e forte. Esse final de semana aconteceu o Coachella e o quarteto tava lá em peso. Mari Maria, Francine Welk, Jéssica Cardoso e Laura Brito. Gravaram vários vídeos juntos, stories. E ao que tudo indica, a amizade segue tranquilamente. E aí, o que vocês acham da amizade das meninas? Você gosta do quarteto? Me conta aí nos comentários o que você achou dessas fofocas. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.